Compras finalizadas, a Elô tá começando a fazer o nosso café da manhã, 37 mil e 600 pesos. Tá bem diferente os valores da nossa última expedição. Dormimos bem nesse posto, tá? Muito bem. Muito, né? Eu dormi muito bem. Apaguei. E assim, tá frio, tá, pessoal? Só que não conseguimos ativar ele, daí não serviria pra nada, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa aventura aqui na Argentina. Essa é a nossa terceira expedição, que é rumo ao norte da Argentina. Falando diretamente de Poçadas, no vídeo anterior nós saímos de Balneário Camboriú, Santa Catarina e chegamos até aqui. E agora nós temos aí uma estrada pela frente. Mas antes, nós temos que desmontar aqui a nossa cama pra seguir viagem. Pra quem tá chegando agora, não sabe, nós dormimos aqui dentro desse carro, que é um grande Tara, da Suzuki. E temos aqui nossa cozinha e a nossa cama. Só que pra seguir viagem a gente tem que desmontar a cama. Então, segue o vídeo. E esse foi o lugar que nós dormimos. Olha a referência. A pizzaria Elbrete. Olha a quantidade de motorhomes que tem aí. A maioria aqui, acho que é argentino, desses motorhomes. E lá na frente, pessoal, naquele lugar lá, que são os banheiros. Tem uma praça. E aqui na direita, aqui, é a Costaneira de Poçadas. E do outro lado, lá, é o Paraguai. Costaneira de Poçadas. No vídeo anterior, nós chegamos aqui na cidade de Poçadas à noite. Então, agora a gente tá mostrando, pra quem acompanhou o outro vídeo, como que é a Costaneira aqui de dia. Aquela ponte lá no fundo do vídeo é a ponte que vai pro Paraguai. Então, é bem bonito aqui. Cidade bem limpa. Agora nós estamos indo ao mercado. Aqui tem vários restaurantes, barzinhos. É, aqui, ó. Bonito, viu? Pelo menos aqui nessa região que a gente tá circulando, a gente achou bem bonito. Bem legal mesmo. Só que a gente não vai ficar hoje nessa cidade, porque na nossa programação era uma cidade só de passagem mesmo. Mas já dá pra ter uma ideia, né? Olha, estamos impressionados com essa cidade aqui. Muito limpinha. Muito bem cuidada. Flores, praças, parquinhos. Tem que ter um ponto de apoio pros viajantes, pensa. Não é qualquer cidade. É, aqui, passando na Costaneira, tem placas ali dizendo que é proibido casa rodante, né? Trêner, motorhome ali. Então, a gente respeita, né? E lá onde nós estávamos é um lugar permitido, tá? É, tinha placa e tudo. Nós que moramos numa cidade turística como Balneário Camboriú, não temos lá, né, Fábio? É, lá não tem. Achamos esse mercado aqui, ó, Liberdade. Estamos indo comprar água, queijo, pão pra tomar café. E também ver se tem o exterior ali pra sacar mais dinheiro. Compras finalizadas. A Elô tá começando a fazer o nosso café da manhã. E o que que nós compramos no mercado aqui? Vamos lá. Tem papel higiênico, suco de laranja, pera, maçã, tem erva de chimarrão, bolacha, chocolinas, tem um chocolate lá embaixo. Média-lunas recheadas com crema pasteleira. Vou aproximar um pouquinho aqui. Iogurte, arroz doce, cerveja, água, que é importante, queijo e pão. Manteiga, e é mais ou menos isso aí. E essas duas, ah, duas empanadas também, uma é de verdura, pra Elô, e uma é umita, eu acho que é de carne. E nós gastamos, pessoal, aqui é um total, tinha dado 42 mil, só que tinha algumas coisas com desconto, 5 mil de desconto, ó, ficou 37 mil e 600 pesos. Tá bem diferente os valores da nossa última expedição. A gente acha que tá bem próximo, assim, o valor do Brasil. E é isso aí, a gente vai comer aqui e daqui a pouco seguimos a estrada. Já tomamos o nosso café e aproveitamos que aqui dentro desse mercado tem uma agência pago fácil, que é como se fosse a lotérica no Brasil. Fizemos uma transferência via YesRunion, que é um aplicativo de celular. Sacamos aqui a quantia de 2 mil reais, né, fizeram o câmbio pra nós, logicamente. E eu perguntei pra eles aqui até quanto que, se tem limite, ela falou que o limite é bem alto. Então, assim, se você quiser começar a viagem com bastante dinheiro, fica a dica, saca teu dinheiro aqui nesse mercado, tá? Fica beirando a Ruta 12, então o Fábio vai deixar na descrição aqui o endereço. É uma dica aí, bem válida. Já saímos da cidade, estamos novamente na Ruta 12. Aqui tem uma parada policial, talvez nem vão parar a gente. Ou talvez vão, né? Ou talvez vão, é, pode ser que sim, lá na frente já pararam o carro. Mas bem bonito aqui, a saída da cidade, assim, é legal. E aqui estamos indo em sentido a correntes. Chegando no primeiro pedágio do dia, mil pesos. Chegando no primeiro pedágio do dia, mil pesos. Fizemos uma parada aqui num posto Axion, no Trevo, por uma cidade chamada Itati. Estamos próximos de Corrientes. E um detalhe aqui, pessoal, da Argentina, é que as estradas geralmente são umas retas. E aí você vem andando, 110, 120, então rende bastante, mas ao mesmo tempo cansa um pouquinho, tá? E a Elô foi no banheiro, foi ver se tem uma água quente lá também, pra depois fazer um chimarrão. A ideia agora é fazer um café, comer as empanadas e seguir viagem. A Elô conseguiu uma água quente, então é muito mais prático pra fazer um café. O nosso café é um café solúvel, pra ser mais rápido. E olha só o que a gente vai comer. As empanadas que nós compramos lá no mercado. Essa minha aqui é de carne, tá? A minha é de legumes, eu já comi uma na estrada. Vou colocar ketchup, né? Beacon e cebola. Bom, hein? A gente trouxe algumas coisas do Brasil, né? Tipo de enlatado e tal. Isso aí passa na fronteira, tá? Às vezes eles podem, tipo, coisa que é mais natural. É, na Argentina é mais tranquilo, né? É mais tranquilo, sabe? É, eu cheguei. Tava lacradinho também, né? Mita. Parece abóbora com milho. É? Bom ketchup, hein? Bom, pessoal, a minha empanada é de legumes, mas não é tipo cenoura, batata, essas coisas. É tipo um espinafre, ó. E eles vendem esse espinafre também enlatado, que da outra vez a gente comprou. E tem um creminho junto que talvez seja, não sei, mas é bem gostoso. Bem gostoso. Eu achei que era de carne, mas isso aqui não é carne, não. Parece um milho com abóbora. É gostoso. É meio adocicado. Não tem gosto de carne? Não. Não é carne. Momento fitness do dia, olha aí. Tem fruta também. Tem que ter. E as frutas deles aqui é muito gostosas, vale a pena. São boas, né, Elô? São boas. Daí eu tô picando, a gente já vai comendo na estrada. O que você tá fazendo aí, Elô? Eu vou lavar esse pedaço aqui da porta, porque dessa vez a gente se atentou em fazer o adesivo da terceira expedição do embarque. Olha aí que legal. Pena que a gente não fez as outras, né? Mas, dessa vez a gente fez e resolvemos grudar agora. Eu deixei ir pra Elô. Tava colando torto já, ela tem mais prática. E daí, gostaram? Agora o nosso carro está adesivado. Se você acompanhar a expedição todinha, vocês vão saber por que a gente escolheu essa ilustração aqui. Temos uma camper. Dormimos aqui, viajamos. Sim. Temos fogão. Essa ilustração? Intergente? Intergente, né? Agua? Agua, sim. Está vazio. Por onde vêm a Argentina? Por onde vêm a Argentina? E... Português. Sim. Usar a esposa ou a esposa? Listo? Sim. Obrigado. 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 Esse guarda aí estava... Querendo achar. Querendo achar alguma coisa. Ele pegou até o potinho de detergente pequeno que nós temos ali. Eu falei que é... Ele até falou, né? Detergente. Falei sim. Enfim, tudo certo, né? Seguimos. Seguimos com esse... Por sol maravilhoso. Eles só estão cumprindo o trabalho dele. Estamos passando pela cidade de Correntes. Continuaremos. Vamos pegar a ruta 16. Agora são 6h44. Então, queremos percorrer mais uma hora e meia de estrada. E a gente vê onde iremos dormir. Chegando num pedágio, pessoal. E o que que acontece? Ali atrás, na ponte, nós passamos para uma outra província. Nós estamos no Chaco agora. E para quem não sabe, província aqui na Argentina... É... Estado. Mil pesos. Já passamos, desde que iniciamos a terceira expedição, pela província de... Misiones. Misiones. Correntes. Correntes. E agora, Chaco. Isso. A pernoite de hoje será aqui na cidade de Presidência de La Plaza. No posto IPF. Fomos lá perguntar. Tem banho? Então, fica aí a dica. E é tão bom, sabe, pessoal? Depois que você termina o dia assim... Você quer descansar, tomar um banho quentinho. E é 500 pesos por pessoa. Então, não é muita coisa. É super em conta. E é isso aí. Depois a gente vai jantar alguma coisa. O banho de hoje, que é quando será aqui nesse posto. E olha só. Muitos de vocês têm dúvidas, né? Como vocês fazem para tomar banho? Viajando de carro, dormindo no carro, né? Ó, esse posto aqui... É... Tá bem limpinho. Não são todos os banheiros que são assim, tá? Isso tá bem indicado. Os homens de duchas. Eu já apaguei a porta aqui. Já veio abrir pra mim. E aqui tá luxo, ó. Tomarei meu banho aqui. Banheiro bem limpinho. Já deixei aqui, ó. Meu banquinho. Sempre trago o banquinho. Porque eu nunca tenho a depoiar. Às vezes tem, mas é bem difícil. Minha mala. É isso aí. Chuveiro é o melhor que o da nossa casa. E por que eu tô falando isso? Porque antes de você embarcar numa aventura como essa, você tem que estar ciente de que... Você não pode ter frescura. E tem que ser simples, sabe? Nós gostamos desse tipo de situações porque nos sentimos vivos, sabe? Depois a gente chega em casa e dá valor aos mínimos detalhes. O único ponto negativo é porque eu não tinha... Eu queria secar o cabelo porque lá fora tá bem frio. Aqui dentro tá uma delícia. Não tinha tomada no banheiro. Mas como o ar daqui é bem seco e aqui dentro tá bem quentinho, de repente daqui a pouco já vai secar. Porque eu não gosto de dormir com o cabelo... Ó, tamo que engano. Dormir com o cabelo molhado. Mas só isso, viu pessoal? Embarca sempre nessa aventura que vocês não vão se arrepender. É muito intenso. E assim, esse é o modo de como nós viajamos. Nada contra com quem vai no hotel. É o modo que você escolheu e tá tudo certo, pessoal. O que importa é a gente sair de casa, né? Viajar, curtir as férias. Pãozinho leve, né? É um pão leve. O queijo é bom e esse creminho de gorgonzola dá um sabor. Esse creminho. E o sopro de laranja é bem saboroso, sabe? Diferente. É isso aí, pessoal. A vida de viajante sem muita frescura é assim mesmo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Começando mais um dia da nossa aventura aqui na Argentina. Dormimos bem nesse poço, tá? Muito bem. Muito, né? Eu dormi muito bem. Apaguei. E assim, tá frio, tá, pessoal? Tá aí entre 8 e 10 graus. E é isso aí. Nós vamos agora desmontar aqui nossa cama, que é jogo rápido. Eu vou tomar um banho e aí a gente vai seguir. E a ideia hoje é passar num lugar perto de Gancedo, uma cidade ali, que tem um museu de meteorito, alguma coisa assim. E aí, de lá, nós queremos seguir até termas do Rio Rondo. Que nos falaram que lá tem um camping bacana. Aqui tem termas e aí aquele banho termal vai fazer muito bem, né, Laura? Se duvidar, a gente fica até um pouquinho mais lá, né? Como diz o Fábio, vou ficar na água até churingar. Até churingar os dedos. Até o dedo ficar tudo marcado de água, assim. Então vamos, a gente nem vai tomar café aqui, vamos tomar café na estrada. No máximo fazer um chimarrão. É, um chimarrão, né? E é isso aí. Banho tomado. Esse banho eu posso dizer que foi caliente. Banho quente. Tá aprovado. E eu vou deixar a localização aqui do posto, pessoal. Porque assim, se vocês forem aqui pro norte da Argentina, com certeza vocês vão passar aqui na frente. A Elô ontem tomou um banho muito bom também. Banho quente, 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 tá? O meu tava, tipo, quase pelando. Mas deu tudo certo. O valor foi 500 pesos, tá? A minha ficha ali. Barata, não tem nem o que falar, né? Então fica uma ótima opção pra vocês de hipernoite, pouso e essa conveniência aqui também com a internet, que não é muito boa, né? A internet aqui geralmente não é muito boa, mas funcionou assim pra comunicar com a família. Aproveitando pra abastecer o carro aqui nesse mesmo posto que nós dormimos. E daqui a pouco eu já vou falar pra vocês também sobre o preço do combustível nessa nossa expedição aí, que é em julho de 2024. Ontem nós fizemos um abastecimento e acabou que eu nem mostrei aqui. Na saída de Poçadas, nós abastecemos o carro, completamos o tanque, tava precisando. E lá o combustível tava em Misiones, né? Na província, no estado de Misiones, tava a Super, que é a gasolina comum que a gente usa, 1.111 pesos por litro, certo? E aí, como nós passamos agora de outra província, ficou um pouquinho mais barato. Aqui a gasolina Super tá 1.077 pesos por litro. E aí agora aproveitei pra encher o tanque, não tava na reserva, mas foi 39 litros, tá? Deu 42 mil pesos. E assim, ó pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, tá? 42 mil pesos foi um tanto assim de nota de mil. Então, tipo assim, esse negócio da inflação e tal. Ah, e ontem a gente abasteceu lá e pagou no WISE, no cartão. Eu vou deixar pra vocês na tela o valor dos combustíveis aqui nesse posto, na província do Tiaco. E Misiones era um pouquinho diferente, tipo a gasolina mudou 35 pesos, tá? É pouco, mas no final, num tanque cheio, ele muda alguma coisinha. E os valores a seguir são do diesel, da gasolina. Eu vou deixar escrito bem certinho pra vocês terem uma ideia. Lembrando que nós estamos em julho de 2024. Olha só, pessoal, a gente fala da segurança, mas olha como que eles andam aqui, ó. Tem uma criancinha ali lá, estão três pessoas na mesma moto. E antes tinha um que tava em quatro. Uma criança na frente, o homem dirigindo. Olha lá, mais uma. Três. Sem capacete, sem placa, e é isso aí, a vida segue. E daí a gente se pergunta, por que que eles pegam no nosso pé por causa de engate no carro, isofilme. Película, é. Mais uma coisa comum aqui, que no Brasil você seria multado. Olha a placa do carro. Não tem placa, né? Não tem. E anda, passa pelas barreiras da polícia. Um caminhão transportando algodão. Nessa região que nós estamos, Ruta 89, se vocês repararem no acostamento aqui, tem bastante algodão. E a gente parou aqui, ó, pra pegar. Olha aí, pra quem nunca viu. Ainda tá bem sujinho, né? E a gente tava aqui filosofando, né? Como que pode, né? A natureza produzir isso aqui, que aquece. Muito bonitinho. E depois a indústria, como que limpa, deixa bem branquinho, né? Pra gente usar. Parada. Para o nosso almoço. O café da manhã. Mas o nosso café da manhã, na verdade, foi um potinho de iogurte. E três biscoitos, né, Elô? Só. Três. E nós aproveitamos pra andar um pouquinho mais, nós pegamos um trajeto ali de estrada que não tava muito boa, com alguns buracos, então, tipo, um pouco mais de atenção. Nós estamos agora numa cidade chamada Kimile, e inclusive nós passamos pra uma outra província que é a província de Santiago del Esteiro. E é isso aí. O que que aconteceu antes? Eu parei no outro poço lá, pegar uma água quente pro chimarrão, e eu também peguei duas empanadas. Só tinha de carne, não tinha de verdura pra Elô. Nós paramos num outro lugar, não achamos, paramos no outro, não achamos, e vai sair um pão com ovo. Desistir, vai ficar, não, é omelete. No posto que nós dormimos, tinha um senhor vendendo pão, e daí ele tinha esse daqui, que era um pão salgado, e tinha um pão doce também. Nós pagamos mil pesos nesse pão. Tá gostoso, Elô? Um senhor bem simples, assim, veio com uma cestinha cheia de pão, sabe? Bem cedinho, tava mal frio. E a gente comprou pra ajudar ele também, sabe? E ele que fez. Provavelmente a gente for dar uma lenha, ó. Forna lenha, né? Chegando de pão de milho, né? As empanadas que eu comprei antes foram essas aqui, ó. Pequenininhas, acho que umas três bocadas já era. Ela tem tipo um recheio com pimentão, tá bem saboroso. Tá bom com milho e ervilha, né? Não fica? Diferente, né? Só de ovo, ovo e queijo. Já que vocês gostam de dicas, quando vocês vierem pra cá, não deixem de experimentar esse arroz doce. É muito saboroso, muito gostoso, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. A gente vai comer agora. Ó, é com doce de leite. E é doce? Não, é uma delícia. Eu tava... Sabe aquelas coisas que eu pensei assim, não, eu vou pra Argentina e eu vou comer aquilo de lá de novo? Da outra vez a gente até levou pro Brasil. Mas acaba muito rápido. Olha aí o perigo de dirigir à noite na Argentina. É porco. Solto. É, às vezes tem cabrito, bode, cachorro, boi. Guanaco. Não nessa região ainda, mas tem que sempre cuidar. Olha os bichos soltos. Olá. Graças. Graças, amigo. Mil pesos. Quatro reais, mais ou menos, por aí. Nós estamos próximos agora de Santiago del Esteiro. 50 quilômetros. E aí dali a gente troca de rodovia e vai sentido a Termas do Rio Conto. Estamos próximos, tá? Objetivo do dia. Momento fitness. A gente sempre tira um tempinho pra comer uma fruta. Dessa vez é uma maçã e uma pera. Eu já deixo picadinha. E a gente vai comendo. Paramos num posto aqui próximo de Santiago del Esteiro. E olha aí. Um posto grande, viu? IPF, pra variar. Que é tipo a Petrobras no Brasil. Nós passamos aqui a cidade de Santiago del Esteiro. E aí tem placa ali falando que Termas do Rio Rondo, 70 quilômetros. E eu vi que o tanque já tinha baixado legal, assim. Eu falei pra eu lá, vou deixar pra abastecer lá. Só que a gente passou num posto aqui, um Axion. E eu só tô com 75 de autonomia. Então é melhor abastecer e garantir, porque eu não sei se ali pra frente vai ter posto, sabe? Chegamos aqui em Termas do Rio Rondo. Estamos procurando o centro. Pois é. Eu vou pra direita aqui. Pra gente comprar um chip de celular que a gente não comprou ainda. A gente tá se virando com Wi-Fi dos lugares, né? Mas agora queremos comprar o chip. E também... Achar o camping. Achar o camping, né? Então com o chip do celular fica mais fácil também pra usar o Maps. Bonito, assim, de... O centrinho aqui, né? É diferente das outras cidades. A gente veio meio por fora, assim. Não era meio... Era meio esquisitão, sabe? É, mas agora aqui no centro é bem bonitinho. Nossa, vai até lembrar um pouquinho o Ushuaia, né? Essa subidinha, assim. Legal, carambarzinho. Ushuaia, breloche. Ó, agora às seis e meia da tarde. É a hora que tudo acontece. Onde tá tudo aberto. Amor, a gente vai ter que estacionar o carro e andar e procurar. É. Algum lugar, não vai ter jeito. Estacionamos o carro pra conseguir sair por essa cidade que tá lotada de gente na rua. E logo descobrimos o porquê que tá cheio. Hoje é feriado aqui na cidade. E fora os turistas que já enchem a cidade, quem mora aqui também tá passeando hoje. Saímos atrás de um chip de celular, porque nós estávamos sem. Conseguimos comprar, só que não conseguimos ativar ele. Daí não serviria pra nada, né? Mas por sorte, a moça que atendeu a gente, foi muito querida e ativou ali o nosso chip, porque ela deu o número da identidade dela, que é o DNI, no caso. É o documento deles. É como se fosse nosso RG no Brasil. Daí deu certo. Agora temos internet, compramos o chip da Personal, que é uma operadora que tem um sinal muito bom aqui na Argentina. Já tinham indicado pra nós. Das outras vezes a gente tinha usado a da Claro e falhou bastante. E é isso, pessoal. Fica aí a dica, né? Se vocês conseguirem comprar o chip e ativarem com a dona da loja, igual foi com a gente. E agora, com o Maps funcionando, a gente vai achar o camping que a gente queria, que foi indicado pelo Cícero, nosso amigo. Só que antes a gente vai dar uma volta aqui pelo centro, porque a cidade é muito bonitinha. E acabou em pizza, mas hoje a gente merece. Não damos tanto hoje, estamos relaxando agora, né? Férias, pessoal, férias. Esse aqui é o barzinho que nós fomos, bar da Patagônia. Estava muito bom. Pizza de napolitana com cebola caramelizada. E um toquezinho de gorgonzola ali que deu toda a diferença. Se você vier até aqui, vale a pena pedir. Do lado da praça, no centrinho, não tem erro. E tá rolando também um jogo da Argentina, da Copa América. Os argentinos estão tudo doidos lá dentro assistindo. Estão que nem se mexem lá dentro do bar. Então, dá pra ver. Olha lá. Chegamos num lugar chamado Cabanas del Dulce. E o que acontece? Aqui tem uma avenida, pessoal. Não é tão afastado do centro, dá tipo uns 5 minutos de carro. Aqui tem vários campings. E todos eles têm piscinas com água termal. A gente foi até um outro ali embaixo. Foi lá, perguntou e tal. Mas a gente não gostou muito do lugar. Tinha um pouquinho mais de movimento. E aí a gente não curtiu. Como a gente tinha passado por outros. Aí a gente voltou à estrada. E aí chegamos nesse lugar. Eles não têm plaquinha de camping, tá? Mas a gente perguntou pro rapaz. E falou, não, vocês podem dormir aqui. Tem banheiro. Tem piscina de água termal. É só uma piscina grande. Ela tá aqui atrás. E aí amanhã a gente vai ver se vai tomar banho. A água parece quentinha, só que tá frio, né? Mas vamos ver. A ideia de ter vindo até aqui era tomar um banho de água termal. E o espaço aqui tá bem tranquilo, bem calmo. Então é só montar aqui a nossa cama e se jogar. E o valor que ele cobrou pra nós dois de 10 mil pesos, tá? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começando aí mais um dia na nossa aventura e pensem que tá um frio aqui, viu? É, hoje tá fazendo 5 graus, ontem a gente chegou, de noite tava gostoso, bem agradável, não tinha vento, agora tá uma brisa, mas até tava frio pro Flávio, a mão da gente fica até mais vermelha. Tá, a sensação é menos de 5, né? Com certeza, com certeza. Mas é um frio bem seco, assim, sabe? No Brasil tem esse tipo de frio também, mas não é tão seco, né, Fábio? É, tem mais umidade, né? Isso. Então, assim, o que a gente vai fazer agora? Tomar o nosso café da manhã, talvez vocês estão vendo os doguinhos ali atrás, já ganharam a ração deles. Todo mundo tomando café da manhã junto aqui. E nós vamos encerrando esse episódio da aventura por aqui, e claro, né, se você assistiu o vídeo, se você gostou do nosso episódio, não se esqueça de se inscrever, porque a partir de agora vai vir muita paisagem bonita pela frente. Por enquanto foi muita estrada, deslocamento, né, mas a partir de agora estamos próximos já das lindas paisagens da Argentina. E é isso aí, pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí, eu embarquei nessa aventura, e até o próximo vídeo, até o próximo episódio, né? E embarque nessa aventura!